Olha, tá cara que pega no radinho, pegando no radinho, derrubar 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 apertada Copo jogado na sala Derrubar dois Derrubar um Derrubar outra Derrubar outra Derrubar outro Dabou Campo com Kodem Só no pack não tem Derrubar É uma BIBLESA, DIGA, PANELÉM A CARNET FOCE E EU NO MENCIO MÃO SABE DERROBEI HOCHAS DERROBEI DERROBEI HOCHAS DERROBEI UM DERROBEI OU DERROBEI OU DERROBEI OU DERROBEI OU DERROBEI NO OUVIDO PUTIN USMA BALA CHANTO O ZUVIDO PONDOS OSAS DEU SAVO MAMÃE DERROBEI UUM A UNDA ESA VIDA VAI PODER CHEGAR ATÉ SEMENTE SPELELAS PORQUE ELEU EU SOU JOVEM E INDA QUER O CANTAR Dão bem, dão bem